Olá amigos, na nossa metodologia exercício e longevidade saudável, nós utilizamos vários exercícios com o peso próprio corpo, com acessórios, com as máquinas e hoje nós vamos dar algumas dicas muito interessantes sobre o exercício muito tradicional que é o deadlift ou o agachamento ou levantamento do peso morto. E para nos ajudar, sabe quem eu vou chamar? A minha querida Lia. Olá! Chegou turbinada, tudo bem? Você sabe fazer o agachamento terra, né? Lembra aquele exercício? Eu vou mostrar. Olha, pernas afastadas, o peso fica aqui do lado, eu pego o peso e eu faço o levantamento. Toma posição, vamos fazer de lado para o pessoal. Aí, coloco o peso, aí, isto, olha a posição. Olha o tronco, cabeça alinhada e subiu. Um e desce, e flexiona e volta. Isto, e volta. E subiu? Tranquilo? Tranquilo? Fácil. No dia a dia, é gostoso, né? Vocês perceberam? O agachamento terra ou levantamento terra ou deadlift é um exercício muito interessante. No entanto, ele trabalha onde? No plano sagital, tá? São as flexões e extensões. Nós vamos dar para vocês uma dica, uma variação. Eu tenho falado muito, viu Lia, sobre a importância do split squat, que é o afundo, tá ok? O afundo. Então, nós vamos fazer um deadlift, que é um levantamento, só que ao invés de você ficar com os pés afastados, você vai ficar com os pés de lado. Para a turma, eu coloco um pé na frente e um atrás aqui. E a posição do afundo, isto, tá? E aí, lembra, da nossa posição do afundo, sempre eu vejo a questão do joelho. Agacha um pouquinho, aí, isso, tá bom, tá 90 graus. Achou o equilíbrio, tá bem apoiado? Só que é o seguinte, agora eu vou fazer o desafio, tá? Eu vou colocar o querobel aqui na frente. Você vai fazer o afundo, uma flexão do tronco, pegar o querobel, subir e você vai puxar, fazer aqui, ó. Você vai pegar aqui e vai puxar aqui, tá? Faz uma flexão, tá bom? Prepara e vai. Afunda, agora flexiona, aí, e subiu. Estende os dois joelhos, aí. Agora volta, estende e coloca lá na frente. Aí, acha o equilíbrio e volta. Isto, acha o equilíbrio. Vocês viram? Eu achei o equilíbrio. Você não achou o equilíbrio? Eu nem voltava lá. Tá bom? E vai lá. Não voltava lá o equilíbrio. Então, vamos ajustando a posição. Isto, aí. Tá vendo? O afundo, diferente do agachamento, ele requer mais equilíbrio. Troca a perna. Vamos. Isto, aí ajeita. Agora eu já botei ele lá e eu vou achar. Agora você vai achar. Acha o equilíbrio e vai. E desce. Afunda, isso. Flexiona o tronco. Pega e agora volta. Isso, você flexiona e agora sobe. Subiu. Isto. Puxa aqui em cima. Aí. Nessa posição aqui. Agora ele vai. Flexiona o joelho, flexiona o tronco, flexiona o tronco à frente. Coloca lá, deixa o pezinho e sobe. Aí, estende. Inspira. Vamos repetir? Perceberam? E vai. Isso, afunda, flexiona e subiu. E sincroniza com a flexão do cotovelo. E agora, afunda, flexiona o tronco à frente. Isto. E subiu. Ok? Gostei. Gostou desse? Diferente? Diferente. Desafiador. Desafiador. Você sabe que os nossos alunos gostam muito do exercício desafiador. Aí eu vou fazer o seguinte. Não, fora de brincadeira. Isso foi legal. Muito interessante, né? Nossa, nunca tinha pensado. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar os dois querobel. Um de cada lado. Você vai pegar um com cada mão. Então você vai descer, puxa aqui e sobe. Ah, gente. Entendeu? Vamos lá. Coloca a perna direita à frente. Isto. Direito ao tronco. Aí. Agora, quando você fizer o afundo, você vai afundando e vai flexionando o tronco. Acha o equilíbrio. E não bebeu nada. Fiz o teste do bafômetro. Prepara. E vai. E desce. E vai. Flexiona o tronco. Aí. Agora sobe. Isso aqui, ó. Isso. Estende. Deixa o braço assim. Isso. Agora vai. Flexiona o joelho, flexiona o tronco. Vai à frente, à frente, à frente, à frente, à frente. Isto. Mas eu primeiro afundo e depois... Não, eu quero que você sincronize. É aqui, ó. É tudo sincronizado, ó. Flexiona o joelho e tronco. Acho que fica mais fácil. Claro, mais fácil. Vai. Tudo sincronizado. Perna esquerda. Vamos lá. Prepara. Inspira. E vai. Flexiona, afunda. E vai. E pega. E subiu. Opa. Estendeu. E vai. E flexiona. E alivia. Muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Com a mão só, requer mais instabilidade. Então, eu fiz uma regressão. Então, é assim. Você vai, volta e dá uma pausa. Quando o seu aluno... E se está maior, né? É. Se está mais apoio. Quando o seu aluno já está mais treinado, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer. Você agacha, pega, sobe, agacha, põe no chão e sobe. Você vai fazer quatro vezes, tá bom? Vamos progredir. Prepara a perna direita. Quatro, perna ou dois de dois? Não, não. Quatro cada vez. Você está treinado. Prepara. Agora você vai. E vai. E pega o pezinho. Subiu. Isso. E vai. Coloca ela no chão. Na frente. Isso. E subiu. Não, agora você não vai soltar o peso. Não solta o peso. Você vai e volta. Tá, tá. Tá. Aqui eu dou uma aliviada. Como ela já está treinada. Terrível. Vamos lá. Vai. Quatro vezes. Vai. Mais três. Agacha. Flexiona. E subiu. Agora flexiona e flexiona o tronco à frente. Lá na frente. Isso. E sobe direcente, solta o peso. Isso. E vai. Flexiona e vai o tronco à frente. Isso. E vai. Falta uma vez. E vai. Acha o equilíbrio. Opa. E vai. Toca lá. E puxa. Subiu. Isso. Volta. Coloca o peso no chão. Troca a perna. Isso. Isso. Aí. Acho. Nesses exercícios não tem que ter pressa. É controle e qualidade. Tá ok? Quanto mais devagar, mais difícil. Mais difícil. Tá bom? Vai. Isso. Agora puxa. Isso. Subiu. E vai. Agacha. Flexiona. Toca no chão. E vai. Subiu. Isso. E vai. Agacha. Flexiona o chão. E subiu. Isso. E vai. E desce. Agacha. Subiu. E dá o peso aqui. Muito bom. O que você achou desse exercício? Excelente. Adorei. Nunca tinha feito, hein? O que você achou de diferente nesse exercício? Qual que é o... Bom, é uma lista desse tamanho de informação, né? Então... Tem que... Primeiro. Equilíbrio aqui em cima. Que já é um negócio difícil. Depois você não desce assim no meio. Você já desce no meio. Com a flexão do... Ah, fantástico. Com o peso. Com o peso. Você sincroniza. Para lá. Isso. Aí você acrescenta mais oito quilos e sobe. É fogo. Tá bom. Então, pessoal, o que nós fizemos, né? Uma variação do... Mas excelente. O que eu senti no corpo foi ótimo. Trabalhou o corpo todo. Tá ok? Tá bom, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Nós vamos dar mais dicas. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos embora, vamos embora. Gostaram? Tchau, gente. Gostaram? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.